Muitas vezes Minhas mãos só joia rara e nunca dei valor Não cuidei, não lapidei, então dancei Tenho que admitir Hoje a minha vida é só beber e chorar O meu travesseiro é a mesa do bar Desculpa esse vexame por me descontrolar assim É que a saudade tá doendo em mim Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Mas quando o grande é bom vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Mas quando o grande é bom vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Hoje a minha vida é só beber e chorar O meu travesseiro é a mesa do bar Desculpa esse vexame por me descontrolar assim É que a saudade tá doendo em mim Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Mas quando o grande é bom vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Mas quando o grande é bom vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Mas quando o grande é bom vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Mas quando o grande é bom vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Aí o homem chora Aí o homem chora